Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda Joaquim Levi. Às 11 horas da manhã Dilma Rousseff vai receber os representantes da Frente Nacional de Prefeitos e também do terceiro encontro de municípios com desenvolvimento sustentável. Às 14 horas a reunião de trabalho vai ser com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão Nelson Barbosa. Às 17 horas a presidenta vai receber o senador Otto Alencar e às 18 horas o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E hoje à tarde vai ser lançada na Sala Funarte Cássia Heller em Brasília a Lei Cultura Viva, sancionada no ano passado. Os pontos de cultura representam a principal ação e mais conhecida desta política nacional. Atualmente existem mais de 4 mil pontos de cultura espalhados em cerca de mil municípios de 26 estados brasileiros, que reúnem ações de aproximadamente 8 milhões de pessoas. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música Música